Obrigado, Deus, por mais um dia de vida e de oportunidades. Que eu possa aproveitar cada momento com gratidão, sabedoria e amor. Que eu possa ser um instrumento da sua paz e da sua luz no mundo. Que eu possa atrair prosperidade e abundância para mim e para todos os seres. Que a bondade e a compaixão preencham o meu coração e o meu espírito. Que eu possa me libertar de todo o sofrimento e de toda a ilusão. Que eu possa cultivar a felicidade e a harmonia em mim e ao meu redor. Que eu possa seguir o caminho do meio, da moderação e do equilíbrio. Que eu possa ser um exemplo de generosidade e de benevolência para todos os seres. Senhor, ilumina o meu caminho e o meu destino. Que eu possa reconhecer os seus sinais e as suas bênçãos em cada situação. Que eu possa ter fé, esperança e confiança em sua vontade e em seu plano para mim. Que eu possa prosperar em todos os aspectos da minha vida, material, emocional, mental e espiritual. Que eu possa ser grato por tudo o que tenho e por tudo o que sou. Que o amor e a sabedoria guiem os meus passos e as minhas escolhas. Que eu possa me conectar com a minha essência divina e com a minha verdadeira natureza. Que eu possa despertar a minha consciência e a minha intuição. Que eu possa manifestar a minha criatividade e o meu potencial. Que eu possa prosperar em harmonia com o universo e com todos os seres. Deus, protege-me de todo o mal e de toda a negatividade. Que eu possa me livrar de todo o medo, de toda a dúvida e de toda a ansiedade. Que eu possa ter coragem, força e determinação para enfrentar os desafios e as adversidades. Que eu possa superar os obstáculos e as limitações que me impedem de prosperar. Que eu possa ser abençoado com saúde, paz e prosperidade. Que a lei do karma se cumpra em minha vida e na vida de todos os seres. Que eu possa colher os frutos das minhas boas ações e aprender com as minhas mais ações. Que eu possa me purificar de todo o karma negativo e acumular karma positivo. Que eu possa evoluir espiritualmente e alcançar a iluminação. Que eu possa ser um agente de transformação positiva no mundo. Senhor, ensina-me a orar com sinceridade, humildade e devoção. Que eu possa me comunicar com você através do meu pensamento, do meu sentimento e do meu silêncio. Que eu possa ouvir a sua voz, sentir a sua presença e seguir a sua orientação. Que eu possa receber as suas graças, as suas inspirações e as suas intuições. Que eu possa prosperar em sintonia com você e com o seu amor infinito. Que a compreensão e a tolerância sejam as minhas virtudes. Que eu possa respeitar as diferenças, as crenças e as escolhas de cada um. Que eu possa conviver pacificamente com todos os seres, sem julgar, sem criticar, sem condenar. Que eu possa apreciar a diversidade, a beleza e a riqueza da vida. Que eu possa prosperar em união com todos os seres, sem discriminar, sem excluir, sem separar. Deus, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber a diferença. Que eu possa me adaptar às mudanças, às novidades e às surpresas da vida. Que eu possa aproveitar as oportunidades, os recursos e os talentos que você me deu. Que eu possa prosperar em conformidade com a sua vontade e com o seu propósito para mim. Que a alegria e a gratidão sejam os meus sentimentos. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida e de oportunidades. Que eu possa aproveitar cada momento com gratidão, sabedoria e amor. Que eu possa ser um instrumento da sua paz e da sua luz no mundo. Que eu possa atrair prosperidade e abundância para mim e para todos os seres. Que a bondade e a compaixão preencham o meu coração e o meu espírito. Que eu possa me libertar de todo o sofrimento e de toda a ilusão. Que eu possa cultivar a felicidade e a harmonia em mim e ao meu redor. Que eu possa seguir o caminho do meio, da moderação e do equilíbrio. Que eu possa ser um exemplo de generosidade e de benevolência para todos os seres. Senhor, ilumina o meu caminho e o meu destino. Que eu possa reconhecer os seus sinais e as suas bênçãos em cada situação. Que eu possa ter fé, esperança e confiança em sua vontade e em seu plano para mim. Que eu possa prosperar em todos os aspectos da minha vida, material, emocional, mental e espiritual. Que eu possa ser grato por tudo o que tenho e por tudo o que sou. Que o amor e a sabedoria guiem os meus passos e as minhas escolhas. Que eu possa me conectar com a minha essência divina e com a minha verdadeira natureza. Que eu possa despertar a minha consciência e a minha intuição. Que eu possa manifestar a minha criatividade e o meu potencial. Que eu possa prosperar em harmonia com o universo e com todos os seres. Deus, protege-me de todo o mal e de toda a negatividade. Que eu possa me livrar de todo o medo, de toda a dúvida e de toda a ansiedade. Que eu possa ter coragem, força e determinação para enfrentar os desafios e as adversidades. Que eu possa superar os obstáculos e as limitações que me impedem de prosperar. Que eu possa ser abençoado com saúde, paz e prosperidade. Que a lei do karma se cumpra em minha vida e na vida de todos os seres. Que eu possa colher os frutos das minhas boas ações e aprender com as minhas mais ações. Que eu possa me purificar de todo o karma negativo e acumular karma positivo. Que eu possa evoluir espiritualmente e alcançar a iluminação. Que eu possa ser um agente de transformação positiva no mundo. Senhor, ensina-me a orar com sinceridade, humildade e devoção. Que eu possa me comunicar com você através do meu pensamento, do meu sentimento e do meu silêncio. Que eu possa ouvir a sua voz, sentir a sua presença e seguir a sua orientação. Que eu possa receber as suas graças, as suas inspirações e as suas intuições. Que eu possa prosperar em sintonia com você e com o seu amor infinito. Que a compreensão e a tolerância sejam as minhas virtudes. Que eu possa respeitar as diferenças, as crenças e as escolhas de cada um. Que eu possa conviver pacificamente com todos os seres, sem julgar, sem criticar, sem condenar. Que eu possa apreciar a diversidade, a beleza e a riqueza da vida. Que eu possa prosperar em união com todos os seres, sem discriminar, sem excluir, sem separar. Deus, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber a diferença. Que eu possa me adaptar às mudanças, às novidades e às surpresas da vida. Que eu possa aproveitar as oportunidades, os recursos e os talentos que você me deu. Que eu possa prosperar em conformidade com a sua vontade e com o seu propósito para mim. Que a alegria e a gratidão sejam os meus sentimentos. Que eu possa celebrar cada conquista, cada vitória, cada sucesso. Que eu possa reconhecer cada presente, cada milagre, cada maravilha. Que eu possa agradecer por cada pessoa, cada experiência, cada lição. Que eu possa prosperar em felicidade com você e com todos os seres. Obrigado, obrigado, obrigado.